O convênio assinado em 2009 com a Secretaria de Estado de Segurança tinha a previsão inicial de contemplar no local a Delegacia da Defesa da Mulher, a DDM e a Siretran. Depois, com alterações na estrutura das Secretarias de Estado e problemas na execução pelas empresas anteriormente contratadas, a obra ficou por muito tempo paralisada. A atual gestão municipal realizou as obras que faltavam e agora o novo prédio irá abrigar a Delegacia da Mulher e também o 1º Distrito Policial. Durante a cerimônia de descerramento da placa inaugural, profissionais de segurança e autoridades convidadas realçaram a importância das novas instalações que irão proporcionar melhores condições de trabalho. Vem agora conversar com o Dr. Alexandre, da Delegacia da Mulher de Matão e com o Dr. Francisco, do 1º Distrito Policial, que vão dividir esse espaço aqui. Quero crer que muito melhor, muito mais espaçoso, muito mais confortável do que o espaço que vocês utilizam hoje, né, doutor? Isso, boa tarde. Estou muito feliz por estar podendo inaugurar a Delegacia da Mulher Nova de Matão, porque vai dar mais conforto, um atendimento melhor, vão poder desorganizar, vai ser tudo melhor. Como o prefeito disse, né, um local de trabalho, ele acaba sendo uma ferramenta de trabalho também importante, comodidade para vocês e também no atendimento, né, e também para os funcionários, né? Sim, sim, os funcionários merecem, são super atenciosos no atendimento, então estavam muito confinados ali, agora a gente tem um espaço melhor, com maiores números de mesas, cadeiras, atendimento, balcão. O prédio foi entregue, agora tem que equipar, né? Isso, agora internamente aqui o governo vai ajudar a gente, vai estruturar. Caiu em boa hora, então, a entrega dessa obra aí? Caiu sim, caiu sim. Vai conversar com o doutor Francisco, do 1º DP, está vindo para cá também, né, está de malas prontas, né? Você achou dessa mudança, doutor? Eu achei sensacional, é uma maneira de poder atender melhor o munícipe, com mais estrutura, mais conforto, mais dignidade, isso privilegia muito o trabalho da segurança pública, e isso demonstra que a Polícia Civil está empenhada em realizar um trabalho de excelência, e precisa ressaltar aqui o esforço do município, muito grande, o esforço do Estado, o esforço da Delegacia Seccional de Araraquara, aqui representada pelo doutor Fernando Jareta. Enfim, é uma oportunidade de entregar um trabalho de excelência, um trabalho bem feito e transformar tudo isso aqui num trabalho que possa dignificar a pessoa humana, a pessoa que vem aqui na delegacia para ser atendida, registrar o boletim de ocorrência, e tenho certeza que os procedimentos de polícia judiciária serão realizados a contento aqui, nessa oportunidade em que todos nós, delegados, estaremos reunidos no mesmo espaço. Doutor, a vinda do primeiro distrito para cá, administrativamente, não muda nada o trabalho de vocês, né? Sim, nesse aspecto, administrativamente falando, não se altera, nós continuamos responsáveis pela mesma área do primeiro distrito de polícia, o que se altera é a logística e o fato de estarmos na mesma região, integrando o mesmo espaço, e isso vai otimizar muito o trabalho policial, como ressaltou o doutor Fernando Jareta, é a possibilidade de todos os policiais estarem reunidos no mesmo espaço, e essa sinergia, consequentemente, resultará num trabalho mais bem feito, mais otimizado, e proporcionará, consequentemente, uma realização de um procedimento de polícia judiciária de primeira linha. Mais integrado, né? Muito mais integrado, com toda certeza. O novo prédio da Delegacia da Mulher e do primeiro distrito policial tem 451 metros quadrados de construção. A obra foi entregue pela Prefeitura e agora cabe à Secretaria de Segurança do Estado providenciar os equipamentos necessários para o funcionamento e o atendimento ao público. Vem agora conversar com a primeira promotora, Daniela Hein, e com o doutor Jareta, né? Que é o delegado seccional da nossa região. Então, doutora, uma inauguração dessa, né? E você dizia no seu discurso, que ela vem ao encontro das necessidades de se prestar um bom atendimento no momento que a mulher está mais precisando, está mais vulnerável, né? Isso. Como eu falei no meu discurso, essa obra é essencial, porque o atendimento da mulher, aqui é a primeira porta que ela vai chegar e vai poder ser acolhida, e não só no aspecto criminal, da apuração dos fatos criminais, mas também ela vai ser encaminhada para os outros equipamentos do município, como a psicologia, como o setor social, para que ela possa ter um suporte, para que essa violência que ela viva, ela consiga sustentar para sair dela. Aqui é a primeira porta de entrada, né? Sim, sim. O atendimento aqui sempre foi muito bem feito, mas as instalações ficavam muito a desejar realmente. Muito acanhadas, né? É muito acanhadas, pequenas. A gente via a dificuldade dos delegados, dos funcionários, para poder atender a demanda que ali chega na delegacia da mulher. E aqui, certamente, eles estarão melhor instalados, vai poder dar um atendimento com mais facilidade, mais direcionado, mais setorizado, né? Porque a gente sabe que o atendimento são feitos em diversos setores. E aqui a gente vai poder, eu acho que vai ser, assim, atendido nesse aspecto. Eu acho que todos que empenharam para a finalização dessa obra, conclusão, estão, assim, de parabéns e atendendo aos anseios da sociedade. As mulheres agradecem. Com certeza. Vou começar agora com o doutor Fernando de Aretha, delegado seccional. Presenta essa entrega, na verdade, não é uma inauguração, mas é uma entrega do prédio, né? Para as forças de segurança do Estado. Realmente, hoje é a entrega do prédio. Nós precisamos fazer algumas adequações. Precisamos fazer a rede lógica, a Prodesp, os equipamentos necessários para que a delegacia funcione normalmente. Eu calculo que, num prazo de três meses, nós já teremos todos os equipamentos, as instalações necessárias, os móveis, enfim, toda a comodidade para que os policiais possam desenvolver o seu trabalho e também a população, principalmente a população, seja bem atendida e tenha, realmente, o atendimento que merece. Também um trabalho conjunto, porque para cá, também, além da delegacia da mulher, vai funcionar o primeiro distrito, né, policial? É, realmente, vai funcionar o primeiro distrito policial, ao lado, a delegacia de polícia do município. Isso vai otimizar os serviços para que todos eles possam, em conjunto, trabalhar para o bem da população e para a segurança de todos os munícipes. E agora, conversar com o prefeito Cido Ferraro, entregando essa obra, uma das obras paralisadas, né, que não tiveram continuidade e ficou desde 2009 essa obra aqui. A gente percebe, na inauguração dela hoje, o quanto era importante, né, para a comunidade e, principalmente, para as mulheres, para a polícia de uma forma geral, né? É, a gente percebeu, aí, hoje, a alegria das pessoas, né, que vão usar esse prédio por conta da qualidade que ficou, né? Eu também estou muito feliz por ver que, além de ser uma obra que teve um custo alto, uma obra que está paralisada há muito tempo, né, desde 2009 estava paralisada, então, é uma alegria da nossa parte poder estar entregando isso hoje, até porque a gente vem fazendo, assim, várias entregas esses dias e a gente está na semana do aniversário da nossa cidade, né? Então, é mais uma obra que foi entregue, é uma obra importante, uma obra que vai ser muito útil por conta de que a delegacia da mulher hoje, ela estava num prédio, pode-se dizer, precário, né, improvisado onde eles estavam atendendo e que agora está aí com todos os recursos, com todos, uma planta de acordo com a necessidade que eles precisam para estar fazendo um trabalho aí, porque eu acho que a ferramenta de trabalho também, o local de trabalho é muito fundamental e importante. Então, é uma alegria, além da gente estar atendendo a segurança da nossa cidade, estar atendendo também as pessoas que vão estar trabalhando aqui. Embora não seja de atribuição da Prefeitura, há um compromisso também de fazer uma reforma agora na delegacia central, a principal, né? Sim, a delegacia principal, nós já demos um presente para eles, que é a questão da planta, né, do projeto, o projeto da reforma, e através desse projeto está havendo uma reivindicação junto ao delegado para que seja feita uma parceria com o Estado para estar fazendo a reforma. Ali já não é um negócio tão grande como esse, né, é uma reforma que tem um custo um pouco mais baixo, até porque ali é reforma, né, aqui realmente foi uma construção, então, diferente. Mas, provavelmente, eles também vão ser atendidos e a gente vai ter aí as duas delegacias praticamente novas nessa região da cidade. E isso é muito bom também, eu preciso acrescentar isso, por conta de que sempre houve uma demanda na segurança do nosso município, né? Então, a gente vem trabalhando essa forma para estar atendendo essas pessoas, a gente vem trabalhando a questão do monitoramento, né, que também vai de encontro com a segurança. O monitoramento, as delegacias, as condições de trabalho dos profissionais da segurança, com certeza vai ajudar muito o município e a nós do poder público. Obrigado. Obrigado.